Bom, boa tarde. Nós estamos aqui, Notícias Varitajé, entrevistando o vereador Ricardo Alba. Uma das novidades aí para o pleito de 2017 até 2020. Então, vereador, toda eleição para qualquer candidato, ela acaba sendo uma surpresa, né? Independentemente do número de votos. Ser eleito é superar todas as expectativas, né? Mas de outubro para cá, da eleição do senhor para cá, até agora que o senhor já começa a atender no gabinete, o que mais lhe surpreendeu, o que mais você gostaria de tornar público referente a esses dias que se passaram? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, os ouvintes, os telespectadores. Primeiro, com muita satisfação, né? A gente passou por um processo eleitoral inovador, né? Não apenas da minha parte, foi a primeira candidatura já exitosa, mas foi um processo eleitoral diferente. Foi um processo eleitoral aí de sola de sapato, de pedir voto, né? Olho no olho. Então, e a gente veio com uma proposta bastante singela, bastante ética, né? De trabalhar realmente para a inovação da Câmara de Vereadores, para fazer um mandato independente, para trabalhar para o cidadão ter as respostas que eles querem, que eles exigem dos seus representantes na Câmara de Vereadores. É isso que a gente se propôs a fazer. Porque obtivemos a oportunidade, com 3.277 votos, e a nossa obrigação é honrar cada um desses votos agora na Câmara de Vereadores. E é por isso que a gente já vem trabalhando, Jefferson. A Câmara abre dia 23 de janeiro. Hoje é dia 17 de janeiro. Então, todo dia, desde que tomamos posse, no dia 1º de janeiro de 2017, nós já viemos cumprindo o horário. O gabinete está trabalhando 8 horas, atendendo a comunidade. Então, já começa por aí. Inovação nesse sentido. Já tomamos algumas medidas administrativas no próprio gabinete, no sentido de cortar despesas. Reduzimos a verba de gabinete, que é de no máximo 3 mil reais, para no máximo mil reais, o que vai gerar uma economia muito grande. Cortamos o celular funcional. Isso envolve também o dinheiro da manutenção, da linha, os custos mensais. Cortamos também o carro funcional. Não vamos utilizar. Também envolve a economia com combustível. Então, a gente quer realmente honrar cada voto recebido, fazer uma nova política. Eu acho que o Brasil está carente de boas ações na política. Então, a gente vem com essa missão de cumprir o nosso dever aqui em Blumenau. E vamos fazer isso a todo momento. Ok. Vereador, nas redes sociais percebe-se que o senhor é um batalhador na questão de luta por qualidade na segurança pública e defende os policiais, enfim, toda a força que oferece segurança à sociedade. Nesse ano já de 2017, seu primeiro ano de mandato, o que o senhor gostaria de apresentar para o povo de Blumenau e gostaria que fosse aprovado ainda esse ano? Primeiro, Jefferson, que é nosso dever incentivar, proteger, dar apoio a todas as forças policiais, sejam elas militares ou civis. A gente sabe que as polícias, elas são mantidas pelo Estado de Santa Catarina. Então, cabe ao governo do Estado fazer o aporte de recursos, o aumento do efetivo, a melhoria nas condições de trabalho. Mas o município, ele pode sim cobrar do governo do Estado, cobrar, pressionar o município também, através dos deputados estaduais, fiscalizar a atuação da polícia também. O município, ele simplesmente não pode lavar as mãos e falar que a segurança pública é com o Estado. Eu acho que o prefeito e os vereadores têm seu papel também em cobrar medidas efetivas de policiamento ostensivo na cidade. O nosso policiamento em Blumenau, ele é muito deficitário em se tratando de números. Nós temos poucos policiais militares que trabalham e dão sangue, suor e lágrimas, honrando a farda que vestem. Mas a gente precisa de um efetivo maior. A cidade cresceu muito. A gente precisa de investimentos na área de segurança pública também. Então, a gente vai cobrar, sim, as autoridades. Esse é o papel do parlamento, cobrar as autoridades para que façam um aporte de recursos e que viabilizem melhores condições para os homens nas ruas. Ok, vereador. Tudo passado é passado, né? O senhor é um dos novos nomes da política blumenauense. E a gente já presenciou audiências, sessões às escuras com aumento de salário de vereadores, entre outras questões. Mas o que o senhor não participaria sendo vereador? Existe alguma iniciativa que o vereador Ricardo Alba não participaria, sendo ela do Poder Executivo ou aqui da casa? Eu não participaria de nada que não fosse transparente. Eu só participo se o processo for ético, se for com base na transparência, se for dado publicidade, se for a portas abertas. Desta forma, eu participo. Se for as escuras, eu não participo. Então, esse é o meu posicionamento bem claro. Se for de forma ética, terá o meu apoio e terá a minha participação, o meu incentivo. De outra forma, eu não participo. Por princípio ético, por princípio moral, pelos votos recebidos, por representar uma sociedade que quer mudança e que não quer mais do mesmo. Ok. Então, o Notícias Vale do Itajaí agradece essa entrevista. O vereador deseja um mandato brilhante, um feliz 2017 e sempre estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. O gabinete está de portas abertas. A gente vai honrar cada voto recebido, trabalhar pela sociedade blumenauense, pela minha cidade. Então, a gente quer fazer o melhor para o município de Blumenau, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a função principal da política. A política não é um fim em si mesmo. Ela é um meio. Um meio para melhorar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu coloquei meu nome à disposição para ser vereador dessa cidade.